Os gêmeos Pim e Pan nasceram em julho. De acordo com a Head Panda Network, a espécie não tem relação com os mais conhecidos pandas gigantes. A organização trabalha pela preservação desses animais. Estes gêmeos, macho e fêmea, têm agora quatro meses e são muito dependentes da mãe. Ainda mamam, mas estão quase livres para desfrutar de comidas sólidas, como frutas, verduras e bambu. Os pandas vermelhos são nativos do leste do Himalaia e do sudoeste da China. A espécie é considerada em estado de vulnerabilidade. A população diminui pela destruição do habitat e pela caça. Por isso, Pim e Pan vão receber todos os cuidados para que não desapareçam. Obrigada.